E aí pessoal, beleza? Dando a oportunidade aos vídeos de Donkey Kong 2 A gente vai fazer a fase Ghost Glade agora Vamos lá Essa fase aqui é um pouquinho difícil Aqui tem a questão do vento A gente tem que pegar impulso Pra poder voar Acho que no começo tem uma forma Hácula né Hácula né Uma coisa interessante de se notar Com a cobra pra essa fase aqui É que por exemplo se eu Ir pra frente E pular depois A gente consegue dar um salto no ar Deixa eu ver aqui É porque o vento me atrapalha Eu não consigo mostrar claramente Esse novo trecho Dá pra mostrar Mas isso que eu vou fazer agora Eu vou cair e vou pular No ar Isso aqui é muito útil Nessa fase pra gente conseguir Pegar impulso pra ir mais longe E jewa Tchau E aí Deixa eu ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, demora pra pular Precisava só pra poder pegar o primeiro bônus A gente não pode pegar o primeiro bônus Mas não pode pegar o primeiro bônus E nós vamos ouvir o primeiro bônus A gente me dá um bônus A gente me dá um bônus A gente me dá um bônus A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que prestar atenção no sentido do vento o tempo todo. Tem que prestar atenção no sentido do vento. 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 Tem que prestar atenção no sentido.